ó gente tá vendo aí o mel dela se é o mel já tá aí se estão vendo aqui o mel já tá aí tá vendo aqui ó acabei de tirar agora como vocês viram né acabei de tirar agora né aqui ó acabei de tirar agora né aí ó mas a pessoa fala assim pra que o mel já tá aí aqui eu tô com a cama aqui filmando aqui e o outro aqui ai meu velho filmando aqui outro aqui mas pra que que serve o mel o mel já tá aí vou mostrar pra vocês é muito baixa essa cama ai 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 o mel já tem pra que que serve ai meu velho aqui ó é o único remédio natural para a cura da catarata cura da catarata mas como assim é fez uma pesquisa lá em são paulo não sei se é na uba lá não sei sei lá o que que é lá aqui a gente tá gravando muito bem lá na uba lá sei lá o que que é lá é é o único que cura catarata né pelo menos ele via catarata pelo mesmo ele combate a catarata aqui estou vendo aqui ó ó o troço tá feio pra gravar aqui viu aqui ó como assim que você coloca num zóio nas vistas claro visão ah você que tem problema de visão enxerga pouco isso aqui só que não é recomendado é bom você consultar um especialista sabe porque sabe porque eu falo com vocês é porque você coloca nas vistas falta pouco você ter um parto normal é muita pessoa prefere um parto do que você colocar nas vistas porque dói demais rapaz dói que parece que você vai tirar neném pelas vistas ah meu velho arranca eu tiro o neném pelas vistas é você arranca o neném pelas vistas então então é essa verdade mesmo dói pra caramba eu viso o quanto eu uso quando necessário eu uso eu tenho a visão porque aí as pessoas falam porque senhor eu nasci com o pobre mano é pessoa que nasce geneticamente não tem cura não rapaz morre trancada das vistas morre trancada das vistas ai velho eu morro trancada das vistas então é por isso que 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 é bom para cura até catarata só que consulta um especialista que dói pra caramba dói como se fosse um parto normal ai meu velho tem um parto normal tem um parto normal é ganha neném pelas vistas é então é melhor você consultar um especialista o benefício do meu da jatair está aqui ó não estou vendo aqui o meu jatair aqui ó né ele é não é não é brincadeira estou falando a verdade mesmo ah que monte de câmara velho que monte de câmara é monte de câmara para gravar senão não pode repetir rapaz não pode repetir rapaz então tá aqui né aqui ó olha lá o meu jatair né lá ó Focus ó